Vamos começar com croquete Simone. Você vem aqui para fazer sucesso. Com certeza, obrigado. Eu que agradeço, tudo bem? Tudo jóia, estamos trabalhando bastante. E nós duas de coque para fazer croquete. Olha, meu Deus, se combinar, se não dava certo. Foi uma coincidência que a Sandrinha bem observou. Você já fez festival de salgadinhos, você já fez assados. Já fizemos, não fizemos? Que você fez várias, fizemos espirras, teve a coxinha? Sim, comida de boteco. Comida de boteco e agora o croquete. Nossa, é fantástico. Fechou, né? O ciclo. E ele assim é saborosíssimo. A tia ama. Então vamos aos ingredientes. Olha, ela vai fazer duas versões de croquetes e um molho. Isso. Pronto, combinado. Então para a massa de frango, você vai precisar de duas colheres de sopa de margarina, 150 ml de água, uma colher de café de sal e meia xícara de farinha de trigo. Para o recheio de frango, 300 gramas de peito de frango desfiado e temperado e duas colheres de sopa de salsinha picada com mais uma colher de sopa de azeitona preta picada. A massa de carne. Feita com duas colheres de sopa de margarina, uma cebola picada, 400 gramas de carne desfiada, dois sachês de caldo de carne em pó, quatro colheres de sopa de molho, uma xícara de chá de água, uma caixa de creme de leite, duas colheres de sopa de azeitona verde picada, meia xícara de chá de salsinha e uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. Para empanar, você vai precisar de 300 ml de água, 100 ml de leite, três claras, uma colher de sopa de amido de milho, uma colher de chá de sal e 500 gramas de farinha de rosca. Ingredientes para você fazer o molho de parmesão com alho. Três colheres de sopa de maionese, duas colheres de sopa de parmesão ralado, uma colher de azeite e um dente de alho picado. E dando sequência a essa sua temporada aqui, é mais uma excelente dica para a face venda. Sim, hoje eu vou ensinar para a pessoa fazer para vender, não assim só para fazer para casa, entendeu? Até a matéria-prima, por exemplo, a carne que a gente vai estar usando. A gente vai estar usando miolo de acém desfiadinho, que é para vender. Para casa, você usa aquilo que você tem de sobra em casa. Sobrou aquela carne assada, aí é outra história, mas eu vou estar ensinando para a pessoa fazer para vender. Sempre mantém a mesma matéria-prima. Senão a pessoa fala, hoje está um sabor diferente, então não é legal. Sempre mantém o mesmo sabor. Ah, o cliente não quer ter surpresa. Não, não gosta. Tá bom. Faz com a espirro. Ela falando quase com a espirro, mas passou. Vou lavar as mãos e estou aqui para te ajudar. Olha, eu vou colocar a margarina na panelinha. Dá para aumentar também a panelinha. Boa tarde, viu? Boa tarde. Vou aumentar aqui para você. Aí nós vamos refogar a cebola. Você sabe que eu não esqueci que você falou que você faz tudo sozinha. Sozinha. Eu que pico. Eu que saio correndo atrás de mercado. Você faz tudo. Tudo. Atender a cliente. Cuido de filho, marido, cachorro. Ai, meu paguezinho. Vendo mulheres. Até o atendimento ao cliente. Você que faz tudo sozinha, Simone. Tudo. Instagram. Nossa, é loucura. Mas eu ainda vou chegar lá. Vou fazer uma equipe. Não, você já chegou lá. É. Olha, eu coloquei o molho. O temperinho. Olha. Aí eu vou acrescentando. A cebola não precisa fritar muito, não. A carne está bem desfiadinha. Aqui é miolo de acim, desfiadinho. Eu cozinhei com um pouquinho de sal. Só pra... E aqui, ó. Aí mexeu. Coloca a água. E por último, a farinha, tá? Por último. E o creme de leite. Coloquei tudo. Aí a farinha vai ser por último. Só que isso aqui tem que ferver. Tá. É. Aí eu acho que seria legal colocar a tampinha. Ah. E enquanto ferver, se a gente... Se você quiser, a gente vai adiantando a massa da... Vamos. Do croquete de frango, pra gente não perder tempo. Vamos. É, é verdade. Já está quase fervendo. Esse fogão é maravilhoso. Olha. Já está levantando a fervura. Está quase fervendo já. É, olha. Então, Rê. A azeitona e o cheiro verde, eu deixo por último. Quando a gente jogar na pedra. Ó, está fervendo. Rápida. Aqui é só mexer. Aí a gente vai olhando. Se de repente vai que precisa mais um pouquinho, pode colocar. O croquete não é legal ser muito mole, tá? Nem muito duro, seco, ressecado. Não, aí duro, aí ninguém merece. Olha que delícia. A massa é rapidinha. E essa panela não gruda. Olha, Rê. Está vendo? Vira uma massa. Uhum. Olha que maravilha. Depois que pôs a farinha, fica quanto tempo aí? Rapidinho, né? Ah, é uns quatro minutinhos. É só pra virar essa bola? Porque depois vai fritar. Isso. Olha, Rê. Está pronto. Vou colocar aqui na pedra, tá? Ó. Colocou na pedra. Você vai fazer um tamanho só, Rê? Aí pode acrescentar essa aqui. Oi? Todos nesse tamanho, ó. Isso. Eu faço mais ou menos desse tamanho. Eu acho que é o tamanho ideal. Quantos rendem? Então, essa massa rendeu 50. Ótimo. O do frango é uma massa pequena. Ó, o segredo é esse, Rê. Você fala assim, ah, Simone, se você colocar a salsinha lá, ela fica murcha e fica preta, não fica legal. Essa aqui eu ainda vou usar pro frango. E olha, o... Azeitona também. Azeitona, é. Ai, na verdade, eu ia pôr azeitona no frango, mas foi. Eu coloco a verde no frango. Quente aí, hein? É. Se quiser, se a pessoa não quiser ter o trabalho assim, pode pegar uma espátula. Deixa eu pegar aqui, ó. Porque, às vezes, a pessoa não quer, né, esquentar a mão. É que eu tenho a mão térmica. Minha mão é... Acostumada. Olha. E também pode ser com rolo. Um rolo de macarrão, né? Você vai envolvendo. Sandrinha, será que pode colocar um pouquinho de óleo numa vasilhinha? Só pra mim melar a mãozinha. Esse vai ser pro nosso molhinho. Olha. Ó. O certo, Rê, é trabalhar com ela fria. Mas aqui eu só vou dar uma ideia. E também tem segredo. Nunca você frita o seu croquete logo quando você faz. Ele estoura no óleo. Peraí. Isso que você tá fazendo, o certo seria fazer com a massa fria? Isso. Ah, tá. Tá? Porque, assim, você vai ver que vai grudar um pouquinho, ó. Ainda tá grudando. Quando ela esfria... Não gruda. Aí ela... Não. Aí ela solta. Olha. E faz, espera um pouquinho pra depois fritar. Isso. Nós vamos deixar ela esfriando um pouquinho enquanto a gente faz a massa do... Ótimo, ótimo. ...do frango, né? Ó, deixa ela aqui. Ótimo. Aí a gente ganha tempo. Deixa aqui. Aí a do frango. A massa do frango, ela é bem diferente. Então eu tô dando duas ideias bem legais e super diferentes. Essa massa foi tudo envolvida aqui. A do frango, não. Eu vou fazer uma massa e depois eu envolvo o recheio. Mó legal também. Bora lá. Ó. Aí aqui eu vou colocar a margarina. Aqui tá ligado no maçã. É melhor, porque aí vai mais rapidinho, né? Depois a margarina. Pronto. Vem aqui. Aí eu vou colocar a água. A água. É. E uma pitadinha de sal. Ah, que interessante. É, outro processo. É. Bem diferente. Aí aqui ela vai ferver, ó. Ela ferve rápido. Peraí, peraí que não deu pra gente ver. Sim. Ah lá. Vai. Por favor, agora sim. Ela vai ferver. Ferveu. Ferveu. Aí eu coloco a farinha. Vira de uma vez. Isso. Ó. Aí você vai mexendo. Se caso precisar colocar um pouquinho mais, pode colocar. Você vai sentindo, ó. Mas ela envolve bem... E não empelota. E não empelota. Não. Ela se torna uma massa lisa. Olha. Olha que legal. Fogo altíssimo, né? Fogo. Fogo bem alto. Eu vou colocar só mais um pouquinho. De água? Não, de farinha. Ah, de farinha. Que aí ela vai ficar mais durinha. Só pra agilizar mais rapidinho aqui no nosso processo. Tá. A gente tá bem fechadinho aí acompanhando, viu? Olha lá. Tá vendo? Tô. Ah, ficou lisinha mesmo. É só pra ir mais rápido, senão a gente vai demorar muito. Mas você pode cozinhar ela mais um pouquinho. Não tem problema não. Olha. Você vai cozinhando. Essa massa também a gente deixa esfriar. Aí você envolve o recheio e deixa esfriar. Pra depois modelar os croquetes. Fica muito mais fácil. Eu vou esperar você acabar a massa. Enquanto esfria eu converso com a verena. Tá. Pode ser? Aí a gente aprende a massa e depois aprende o segundo passo. Isso, ó. Vou jogar aqui. Eu só vou envolver o recheio. Ah, o recheio é fora da panela. Ó. E aí a gente coloca aqui. Coloca o recheio. Coloca a azeitona. E aí aqui você vai... Eu vou pôr a mão na massa. Por que que é tão diferente um processo do outro, Si? Foi eu que criei. Só pra pessoa ter uma ideia e escolher aquilo que ela acha melhor. E aí que eu queria chegar. Então eu posso... A de carne eu posso fazer nesse mesmo processo. Pode, só mudar. Só mudar o recheio. Você pode colocar carne seca. Você pode colocar camarão, bacalhau. Eu faço muito croquete de bacalhau. E normalmente você faz... Em que processo? Igual você fez de carne ou de frango? Eu uso mais esse. Pra vender. Eu uso mais esse. Porque você fez a carne. Eu não quis dar essa ideia, porque tem gente que gosta, né? De uma... Muito interessante. Aqui vai menos ingrediente do que a carne, né? É. Você percebeu? Só vai a farinha, a margarina. E a base estando pronta com a farinha, depois pode colocar bacalhau, carne seca, frango... Nossa, o de bacalhau vem do tanto. Ai, isso é uma delícia. É. Porque o bolinho de bacalhau sai caro. Então o croquete de bacalhau... Substitui bem. É. Tá. Eu faço de camarão também. Ai, se você quiser, pode dar um recadinho, elas vão esfriando. De camarão você coloca como? Ele inteiro? Eu dou uma picadinha nele. Ah, fica croquete mesmo. Fica. Tá. Muito gostoso. Já vem, minha amiga. Tá. Belíssima, né? Nossa senhora. A gente nota quando a amiga tá diferente. É verdade. Então... Tudo na temperatura que você precisa. O croquete de carne rende uns 50, mais ou menos. Você falou. O de frango, uns 20. Tá. Que é uma massa menor. Mas olha que linda. Então, foram menos... Menos ingredientes. Isso. Menos ingredientes e em menor quantidade. Isso. Olha, Rê. Aí aqui, nós vamos modelar. Aí eu untei um pouquinho a mão com óleo, tá? Pra não grudar. Ah, que você pediu aquela hora, né? É. Ou a pessoa pode também farinhar. Também é de boa. Ah. Mas você prefere com óleo? Ah, eu prefiro. Fica mais lisinho. Então, o segredo do croquete é você modelar. Ó, a faca, se você quiser, pode passar aqui. Dá pra ver? Ah, dá. Dá. Olha. Três dedinhos, né? O tamanho clássico do croquete. Isso, mais ou menos. Olha. Olha lá. Você sai... Ó, que graça. Aí, se você... Ah, eu quero fazer tudo igualzinho. Você vê... Ah, eu uso de medida. É. É o que eu faço em casa. Ó. Essa massinha, pode pôr pra lá, Sandrinha. E aí, tira da visão aqui. Ó, modelou. Aí, um segredo. Passar na farinha. A gente vai deixar aqui. Passar primeiro na farinha de rosca, porque o croquete, ele... Eu tava até conversando com a Sandrinha sobre isso. Ele é muito delicado pra fritar. Diferente dos outros salgados que eu dei aqui no programa. Muito diferente. Ele não pode fritar logo quando faz. Então? Tem que ir pra geladeira. Ah, tá. Esse é o segredo. Sabe o que acontece? Estoura. Ele dá uma rachadinha. Fica muito feio, né? Então, aí, a gente tem que ir pelo lado da beleza do salgado. O pessoal come com os olhos. Sim. E é bonito tudo no padrãozinho? É. Precisa. Olha, Rê. Olha como... Ah, e outra coisa que eu acho, assim, super legal. Eu tava até conversando com a tia. A gente conversa bastante aqui. Fazer com carne moída. Poderia. Só que a carne moída não envolve como a carne desfiada. Eu acho, né? Eu sou muito criteriosa. Eu gosto da massa bem lisinha. Então, a... Carne moída? A carne desfiada, ela fica lisinha. A carne moída já fica aqueles grominhos. A carne moída é legal pra bolinho de carne. Sim. É. Como nós demos aqui no programa. Foi. Fez um sucesso tremendo. Olha que interessante, ó. Aí você vem e vai cortando. Primeiro na farinha. Isso. Primeiro na farinha de rosca. Aí depois que ele tá empanadinho, é que vai pra geladeira? Isso. A gente vai... Eu vou dar aquele... Aquela dica do líquido que deixa bem sequinho, né? Que eu dei aqui quando eu dei a... A coxinha. Ó. Você vai enrolando assim, ó. Ele vai modelando. Você fez só três de carne. É. Não, mas a gente vai fritar outros. Ah, tá bom. Esses nós não vamos fritar. Ah, tá. Olha, Rê, esse é o grande truque. Nós vamos ensinar o líquido que deixa bem sequinho. A água. O leite, né? A clara. Sem melho de brilho. A gente bate tudo, ó. Uma dica. Super dica. Pra quem tá ganhando seu dinheirinho. Eu faço esfirra, uso um monte de gema. Sobra as claras. Congela sua clara. Pra esse momento agora. Eu faço isso em casa. Não perco nada. Então, todas as claras que, às vezes, eu tô fazendo empada, esfirra, que eu só uso a gema, eu congelo a clara. Uma super dica. Então, você não vai gastar três ovos só por causa das claras, né? Não, imagina. Não faz sentido. Então, a gente tem que procurar... As claras e o que mais que você colocou agora? E amido de milho, tá? Aí você bate. E assim, um super segredo também, assim... Ô, Sandrinha, se você puder dar um pratinho pra colocar. Um super segredo. Passa aqui. Então, vai. Fez o croquete com a massa fria. Isso. Farinha de rosca. Aí eu vou só esperar o... Pratinho. Pratinho. Passa neles todos. Isso. Obrigada. Vou por aqui, que aí eu vou banhar. Banha. Tem muita gente... Nossa, eu vejo assim, todo mundo banhando aqui com a mão. Eu não gosto. Eu gosto com uma espumadeira. Nossa, menina. Muito mais prático. Muito mais rápido. Eu produzo assim... Eu te falei que eu produzo sozinha. Então, tem pessoas que tem uma que passa na farinha e outra que passa no líquido. Então, lá em casa, sou eu sozinha. Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar essa espumadeira. Olha. Fazer os de carne aqui, ó. Aí eu vou pegar uma colher. Olha só. Dá uma batidinha. É. Põe na pôr, menina. Olha que praticidade. Um pratinho. É, pode ser esse mesmo. Dá pra pôr aqui. Olha. Que legal. Aí que vai pra geladeira. Sim. Aí deixa na geladeira umas três horas. Ele fica bem durinho. Porque se você pegar a textura, ele é muito mole. Assim vai explodir. Ah, ele... E aí é direto da geladeira pra fritura? Pra fritura. Ah, vai gelado. Outra dica, assim, super legal que eu sofri. E como eu te falei, eu sofri já muito. Porque eu nunca tinha muitas dicas. É, vou fazer mais dois aqui. Nunca fritar ele congelado. Além de você gastar um gás enorme, que o gás... Vamos... Vamos entender que tá caro pra caramba. Então, você demora muito mais pra fritar com ele congelado. Gasta mais gás. E ainda corre o risco de rachar, você acredita? Ele é danadinho. Ó, isso aqui você tira. Deu pra pegar, né? Super. Aí aqui, geladeira, pelo menos umas três horas. E aí é só fritar. E é só se deliciar. Esse acabou de sair da geladeira, então. Isso. Pra dar certo aqui, né? A textura é outra, Ren. Ó, compara um com o outro pra gente ver. Aqui, ó. Peraí, deixa eu chegar. Ó, ó, na geladeira. Ó, eu tô apertando, tá vendo? Olha, olha esse aqui. Uma televisão. Agora o outro. Ó, tá super mole. Entendeu? Entendi. Então, não é legal. Isso é só geladeira, não é freezer, né? Então, é isso que é super interessante. Eu vou tirar minha luvinha e nós vamos fritar. Oba! E o óleo? Vamos ver como tá o óleo aqui. Vamos pegar o palitinho. Se não tiver bom, pode fazer o molho. Ah, é verdade. Isso, ó. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Dá tempo. Aí a gente faz um molho. Vamos fazer um molhinho. Ah, croquete sem molho. Não é croquete, né? Então, tem que ter. Vou deixar ele aqui do ladinho. Ó, esse pode levar. Esse molho é sensacional. É com alho. Nós temos lá outros. Eu coloquei no Instagram. Você pediu da outra vez que eu vim. Você colocou? Coloquei. É, a gente que tá em casa quer ver. Tá tudo lá com a minha foto, a sua e os molhinhos juntos. Na mesa tem do quê? Tem o molho rosê, mostarda com mel, que é sensacional. Também não tem segredo. É maionese, mostarda e o mel. É super gostoso. Ele dá aquela quebrada da acidez da mostarda, né? E ketchup. Pode também... Eu não trouxe hoje, mas pode ter uma geleia de pimenta, combina bem. Ah, croquete tem que ter molho, né? Tem que ter uma coisinha mais gostosinha. Olha, Rê, aqui tem três colheres de maionese, vou colocar azeite de boa qualidade, a maionese também, viu, Rê? Não pega aquela mais barata, não, senão fica o sabor não muito agradável. Parmesão ralado e o alho. É o alho que dá a pegada. E quando você... É só mexer, olha. Quando você manda pro cliente, você manda o croquete e o molho à parte? Não, eu não mando o molho, eu não costumo mandar não, a pessoa faz em casa. Porque é arriscado a maionese, né? Sim, não, é muito perigoso, não. Eu tenho muito zelo com isso, bactéria, né, é perigoso. Olha que facinho, e é muito saboroso. O alho, ele dá um toque muito legal. Nosso alho já tá bom, né, Sandrinha? Olha, super facinho e super gostoso, nossa. Olha, Rê, aí aqui eu vou fritar, eu frito assim, ó, pra não se queimar. Vou fritar de três em três. Segredo, panela pequena, óleo bem quente e poucos de uma vez, senão também corre o risco de estourar, tá? Muitos segredos, hein? E cobrindo, sempre os croquetinhos. Tem gente que fica virando ele, aí ele não fica uniforme. É outra coisa, uma dica pra quem tá fazendo pra vender. Ele tem que tá todo por igual. Não um lado, né, mais queimadinho, outro lado mais branquinho, não fica legal. Ó, Rê, ele frita rápido, tá? Pois é. É bem... É bem rapidinho. Olha aqui, ó. Tá tão bonitinho, nós dois de coque? É, nossa, se combinar... Olha que lindo. Olha lá, que bonitinho. Olha a cor. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E você vê que esse é o de carne. É, verdade. Óleo de frango. Rapidíssimo, questão de não dar um minuto. Ele é bem mais rápido do que a coxinha. A coxinha, ela demora mais no óleo. Isso, boa. O croquete, ele já é uma massa cozida, tá tudo já prontinho. Olha que lindo. Eu sou apaixonada por eles. Eu sou aquela cozinheira que faz e fica admirando. Já há 20 anos, eu ainda admiro os meus filhotinhos. É tão bom ter orgulho do que faz, né? É, com certeza. E outra coisa, eu vou te falar. A última vez que eu vim, que foi os quibes, a salada marroquina fez um sucesso tão grande... Eu trouxe ela hoje e todo mundo fala que o leão, ele comeu e todo mundo queria a receita. Tá no meu Instagram, é só entrar lá também. Fico feliz. E as pessoas querem muito fazer essa salada e é muito facinha de fazer. E você trouxe umas outras coisas na mesa, o que você trouxe? Eu trouxe um padinha de carne seca com abóbora. Aí eu fiz a salada marroquina numa cestinha de massa de pastel. É, super dicas assim que as pessoas vão enriquecendo, né? Sim. É muito legal. E trouxe também uns risoles e umas coxinhas ali, só pra acompanhar a mesa. Na forminha azul é a empadinha? A forminha, isso. A empadinha de carne seca com abóbora é sensacional também. Olha, Rê. Quer abrir um? Mas é lógico. Vou pedir pra você fazer isso, pode ser? É. A mãe da criança, né? Olha, olha. Peraí, deixa eu chegar. Ó, ele fica super crocante, sabe? Esse é o segredo. Assim, o crocante quando frita... Ó que lindo, ó que lindo. Ó, olha. Ó. Ai, senhora. Que... É sensacional. Então... Olha essa casquinha. A carne desfiada, ela dá esse toque. Agora a carne moída já não fica assim. Abre um de frango pra gente vir. É. Vai, mas pera, pra gente acompanhar em casa gostoso igual foi. Ah, lá vai. A de frango também. Olha essa casquinha. Nossa, e o frango é super em ponta, olha. Ele é mais clarinho. Nossa. E super saboroso. Muito saboroso. Mas não tenho dúvida, ela fez aqui, né? A gente acompanhou, parabéns. E a quantidade de segredos que ela vai falando? Um segredo. Um segredo. Muitos. É. Hoje eu contei uns cinco segredos que você foi falando. Muito obrigada. Quanto mais assim... Nossa, porque eu já sofri muito, viu? Quantas vezes eu falava, meu Deus, tá estourando, o que que acontece? Aí a gente tem que correr atrás, tem que buscar... Atrasa a encomenda, perde o ingrediente, se queima. Nossa, é terrível. Então quanto mais assim a gente puder facilitar nos dias de hoje, ganhar seu dinheirinho, vale a pena. Muito obrigada, nos encontramos à mesa e eu vou comer a salada marroquina, do jeitinho que você fez, que ficou uma graça. É, uma graça mesmo. Muito obrigada, até daqui a pouco. Tia, foi pra você essa culinária. Obrigada, Celina. Tudo bem, Lina? Tudo maravilhoso. Oi, turma. Eu fiz esse croquete pra você. Muito obrigada. Muito agradecida de coração. E a saladinha pro leão. É, eu vou roubar essa saladinha. Com essa pimentinha, nossa, é muito gostosa. Que lembra mesmo, infância, minha mãe, quando fazia carne assada, no dia seguinte que sobrava, ela põe naquele moedor, sabe? Cernilha que prendia na pia, assim, aqueles moedores antigos, e moía assim, e fazia cocrete. Oh, meu Deus. Me lembra muito a infância, Celina, obrigada, viu? Agora vamos provar. Olha a delícia. Eu fui sem molho, sem nada. A crocância da massa de pastel, né? Nossa, muito bom. Com a saladinha. Ah, a gente inventa. Eu ia trazer com salpicão, mas eu falei, puxa, a saladinha fez tanto sucesso. Foi. Tudo que dá sucesso, a gente tem que repetir. Concordo. Eu comi sem o molho, só o croquete. Eu também. Uma delícia. E nele, purinho. Purinho, purinho. Olha. Parabéns. Tem Paulo Mara. Olha aqui como ele vai soltando, ó. Você vê, a carne. Parece até que tem queijo. E parece que a carne, assim, mais desfiada, eu não sei o que vocês acham. Parece que ela aceita mais o tempero do que a moída, não é? Sim. Ela fica muito mais saborosa. Outro dia, até o Júlio deu uma explicação aqui, achei super sensacional. Que a carne de segunda tem muito mais sabor do que a carne de primeira. E desfiada, então, meu Deus. Nossa. Como é rezando. Queria mandar um beijinho, de licença pra você, que manda um beijinho pra minha irmã. Nessa, que tá com cara de festa aqui. Tá mesmo? Hoje é aniversário da minha irmã. Ah. A doutora Elisa Maria Louvo, que é uma psicóloga maravilhosa. Beijo pra Zá. Beijo Zá. Tem cara de mesinha de aniversário. Não tem? Passa na sua casa igualzinho. Igualzinho. Todos os segredos. Simone não regula a informação. Todos os segredos compartilhados. O resultado, essa mesa, linda e o mais importante, extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva a chefe! A chefe está no Instagram? Está. Como? Simples, chefe, underline, Simone Martins. Tudo simples, objetivo e direto. Chefe, underline, Simone Martins. E quem você falou que vai disponibilizar no Instagram a receita dos molhos? Então, a saladinha marroquina. E todos os molhos também estão. Então, se a pessoa, de repente, quer as dicas dos outros, quer o rosê, quer aquele. Aquele é o mostarda com mel. Que você falou. Então, assim, é só entrar, ver e estou aí. E desfrutar. Vamos ver a saladinha marroquina. É gostosa. Ela fez uma flor, uma estrela. Vamos tirar. Com massa de pastel. Ó. É, no forno. Mostrar tudo. Ah, você fez no forno? É, não é frita, não. É, olha que beleza. Super, super sabio. Aí você come assim, ó. É. Ô, Cê, aceita encomenda, né? Sim. Então, vamos lá. Arrepiando, fazendo salgados, reformatura, casamento, aniversário. Eu faço, nossa, aniversário de uma família igual ontem, já há uns 10 anos. Aí, cada ano, o filhinho, ah, vai fazer 6, vai fazer 7. E ali eu vou estar acompanhando. Meus clientes se tornam os meus melhores amigos. Então, a gente é uma família. Ai, eu queria mandar o beijo de todo o meu bairro lá, eu tô na região da Interlagos. Meu Deus, como eles acompanham. Você, o Leão, a Tia, a Tutu. Obrigada, o beijo a todos. Eles, nossa, sempre falam assim, Mônica, manda beijo. Região de Interlagos é em peso, Gazeta. Deve ser assim, a festinha, a gente vai pra comer o salgadinho? É. É o salgadinho assim. É verdade. Vou lá no teu salgadinho. Olha, bem, é aquilo que eu te falei, eu acompanho todos os ingredientes, sempre a mesma a mesma maneira de temperar. Então, as pessoas comem sabendo o que tá comendo. Sabe que o frango vai ser feito de frango, não é um monte de outras partes do frango. Então, tem pessoas que são bem exigentes. Então, eu costumo sempre estar com o mesmo ingrediente toda a vida. Mas alguém que mantém o padrão de clientes o tempo todo é porque mantém o padrão de É igual essa empada, empada de carne seca. Não tem gordura, é com a abóbora. Então, assim, o pessoal já come sabendo o que vai comer. Porque é muito desagradável. A pessoa que não gosta, né, de gordura, sentir a gordura não é legal. E às vezes não pode. Não, é. E às vezes não pode. Eu nunca trago camarão pra tia. Ai, obrigada. Nada que ela vai... Ai, obrigada, obrigada. Por favor, por favor. Pode trazer pra mim, então. Ai, eu vou trazer. A empada de camarão, menina, não tem pra ninguém. É sucesso. É. Vou deixar vocês se deliciando aqui com essa mesa farta, gostosa, divirtam-se. Vou cuidar esse encontro. Dá aqui já, já. A pulseira dela lá, linda. Tchau, nana, lana. Minha querida, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Vamos!